E o Brasil deve colher na safra deste ano mais de 268 milhões de toneladas de grãos. A estimativa é da Companhia Nacional de Abastecimento e representa um crescimento de 5% em relação à safra passada. O levantamento mostra ainda que a soja equivale a quase metade de tudo o que deve ser colhido neste ano. São mais de 125 milhões de toneladas de soja, que é o principal grão brasileiro. Outro destaque é o milho, com previsão de colheita superior a 112 milhões de toneladas.